Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês o preço das coisas Pra fazer uma comparação com o Brasil Pra ver mais ou menos se tem diferença, quanto que é Então acompanha o vídeo aí até o final Olha aqui ó o tamanho, isso aqui é só o andar de cima Foi o que eu entrei agora Aqui a gente tem de tudo um pouco Smartwatch Tablet Aqui são os iPhones Olha aqui pessoal, o preço disso daqui ó Esse aqui é o iPhone 13 Pro Max O de 128 GB Sai 42.900 PAR O de 256 GB Sai 46.900 O de 512 GB Sai 54.900 Esse aqui de 1 TB Sai 62.900 PAR Olha aqui ó o MacBook Air Tá, esse aqui ó 32.900 BAR O chip M1 Isso aqui sai 4.750 reais Aqui tem outros ó Esses valores aqui é só vocês dividirem por 6.9, por 7 Que é o câmbio atual Aqui tem o Pro Aqui tem o Pro 46.900 Né Tá um pouquinho mais caro Esse aqui acho que é igual o meu Não Eu tenho um desse aqui que é de 16 polegadas Olha aqui os preços que estão 89.900 89.900 Eu vou deixar aí na edição o preço em real Quanto que dá Isso daqui eu não sei direito o que é Mas acho que é pra você ver onde tá alguma coisa sua Tem gente que põe dentro da mala Eu já vi isso aqui E você vê a localização disso pelo celular Eu acho que é isso, posso estar enganado Aqui ó o joguinho aqui Bem legal, né Ah, esse aqui é pra Pro smartwatch Luceiras Se eu não me engano a Beats ela é da Apple Então tem pra vender aqui também O AirPods Pro sai 8.992 Tem esse do meio aqui que sai 6.790 E esse que sai 4.990 Comparando o preço de forma superficial Eu vi que é um pouco mais barato Mas aí na edição eu vou colocar o preço certinho Fazer a conversão E vocês podem fazer a comparação com o Brasil Pra saber quanto que é Eu tô por fora um pouco dos preços das coisas no Brasil Mas é mais barato aqui sim Tanto o iPhone quanto o Macbook Você acabou de assistir um corte do meu canal principal Caso você queira ver o vídeo completo Tem um link aí na descrição E acompanhar minha volta ao mundo E aí E aí E aí E aí